O que eu gosto no Espírito Santo é que quando começamos a buscar a sua presença, Ele vem. A presença do Espírito Santo vem sobre nós. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Buscar a presença dEle nos campos sempre foi a minha paixão. Especialmente domingo, que é um dia muito estranho, domingo, porque não é nem feriado e nem dia de trabalho. E o dia mais difícil das pessoas buscarem a presença de Deus. Então, nesses dias é o que eu comecei a buscar. Eu comecei a ver uma manifestação da presença dEle como neblina, que muitas vezes, estou orando aqui no campo, e começa a encher. E vem a presença de uma forma extraordinária. E assim como Moisés estava lá no monte, e vinha a nuvem, assim também o Senhor muitas vezes vem aqui nesse lugar. Assim como uma nuvem. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo. Enche, 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 enche. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, enche esse lugar da Tua presença, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Enche a Tua presença. Enche a Tua presença. Sinta o vento. O vento. Vem, vento. Vem, mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Eu também te amo, Espírito Santo. Também te amo, Espírito Santo. Eu também te amo. Quero a Tua presença. Quero a Tua presença, Senhor. Mais forte. Mais do que o sol, Senhor. Enchendo esse lugar. Vem, Senhor. Com a Tua presença. Este é o meu amigo Espírito Santo. Este é o meu amigo Espírito Santo. Mais a Tua presença, Senhor. Eu quero mais. Vem, Senhor. Como fogo, Senhor. Vem, Senhor. Vem, vem, vem. Mais, mais. Vem, Senhor. Enche esse lugar. Isto que eu gosto no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele sente, ele se emociona, ele vibra. Ele vibra conosco. Ele se alegra conosco. Ele ouve. Ele fala. Ele nos faz sentir. Ele se mostra presente. Ele não se esconde. Mais, 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 mais. Mais, eu quero mais, Senhor. Mais de Ti. Mais da Tua presença. Mais, mais. Mais, mais, mais. Desde os primórdios dos tempos, o Senhor deseja. se comunicar com o homem. O Senhor sempre quis falar. Então, fala, Senhor, hoje. Se manifesta, Senhor. Em nosso meio, aqui nesse lugar. Se manifesta para essa geração. E ele veio. E ele veio. E a sua presença. E a sua presença. É maravilhosa. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Está cobrindo o monte. Oh, maravilhoso, santo, bendito, eterno. O Senhor é tremendo. O Senhor é suave. O Senhor é lindo. Santo. Oh, Senhor. O Senhor é Deus. Todo poderoso. Aleluia. O que mais amo é que quando nós buscamos, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Espírito Santo. Ele vem com a sua presença. No início, somos nós que corremos atrás dele. E buscamos a sua presença. Depois, ele vem. E ele se manifesta com a sua glória. Oh, Câmbora. Oh, Câmbora. Mas, vem, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és meu amigo, Espírito Santo. Quando o Senhor sopra como o vento, começa uma obra. Sempre que o Senhor vai fazer algo, ele começa a soprar. Agora que está soprando, atrás de mim. Observe. Está vindo o vento. Mais. 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 E mais. Mais. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é maravilhoso, Tua presença é magnífica, ela pode ser sentida, Tua presença, Senhor, pode ser sentida por nós, nós sentimos. Aleluia, enchendo esse lugar, maravilhoso, Aleluia. Amém. 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 Viver Se Tua presença Não há de mim Tu és a essência Eu Te amo, Espírito Santo Me enche da vida Me ensina Espírito Santo Não sei viver Se Tua presença Não há vida És a essência Eu Te amo, Espírito Santo 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 Venha com o fogo Venha com o fogo Venha com o fogo Venha com o fogo